Aperte sua mão E teria um sorriso Aperte sua bochecha Porque ele é seu amigo Aperte sua mão E teria uma sacudida Para ele despertar Para uma nova vida Estique o braço e pula E bata em cima a corrente E dê um grande abraço Porque isso é comunhão Estique o braço e pula E bata em cima a corrente E dê um grande abraço Porque isso é comunhão Aperte sua mão E teve um sorriso Aperte sua bochecha Porque ele é seu amigo Aperte seu amor E teria uma sacudida Para ele despertar Para uma nova vida Estique o braço e pula E bata em cima a corrente E dê um grande abraço Porque isso é comunhão Estique o braço e pula E bata em cima a corrente E dê um grande abraço Porque isso é comunhão E dê um grande abraço 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 Um grande abraço